Fala galera, os últimos episódios do Walking Dead finalmente estrearam de um jeito sensacional. Galera, uma das coisas que aconteceram no episódio 18 é uma conversa extremamente importante sobre Lance Horsby e a Pamela Milton. E durante essa conversa é falado algo que eu e o Henrique, depois do Fim no Mundo, nos nossos debates, junto com vocês, a gente já vem vindo teorizando, falando, debatendo sobre essa possibilidade do Lance ter uma conexão de uma maneira ou de outra com um grupo chamado CRM. Será que quando o Lance fala para a Pamela que caso ela não o apoie, caso ela realmente faça, cumpra o que ela está prometendo para ele que vai fazer, que ela iria perder os contatos que ele tem e que isso também iria ocasionar algumas consequências? Será que o Lance, como a gente já vem falando há muito tempo, teorizando há muito tempo, será que ele realmente é um espião do CRM colocado em Commonwealth? Ou também que o Lance é membro já do CRM e vem trabalhando em paralelo ao Dante Commonwealth a favor, cara, de um plano maior que tem o CRM? E será que o Lance vai ser o fator de ligação para que a gente tenha o surgimento no final da série, não só do CRM, mas de alguém chamado Rick Grimes dentro de Commonwealth, aparecendo no final da série e o Lance seja esse ponto, esse elo conector. Por exemplo, se a gente pegar assim, no episódio 17, quando a gente tem a presença do Negan fora de Commonwealth e o Negan indo para Commonwealth, o Negan funciona muito como esse fio condutor dentro da história para conectar os eventos que estão acontecendo fora da cidade para dentro da comunidade lá de Commonwealth. Se daqui a pouco eles utilizaram esse mesmo recurso para que o CRM entre na história através desse personagem do Lance, se a gente lembrar, lá na parte B tem um episódio onde Lance, Pamela Milton, todos lá vão nas comunidades, vão em Alexandria e depois eles vão para Hilltop. Quando eles chegam lá em Hilltop, Lance tem uma conversa muito própria ali com a Maggie, e a Maggie já tinha tido uma conversa com a Pamela Milton antes, quando o Lance senta para conversar com a Maggie, ele inclusive comenta com ela um aspecto que ficou muito na nossa cabeça, que foi muito curioso, porque a gente viu, querendo ou não, isso acontecer lá em World Beyond, algo parecido com o que o Lance fala para a Maggie naquele momento. Ele chega a comentar para ela sobre o Rachel Jr., a possibilidade daqui a pouco dele poder pegar um barco, dele poder estudar na faculdade e isso tudo ser algo extremamente seguro, como se isso realmente fosse uma ideologia de algo pensado para um futuro melhor. Só que a gente sabe que essas situações, querendo ou não, ocorrem dentro dessa organização chamada CRM, e a gente viu, por exemplo, uma universidade, algo, uma cidade, toda uma estrutura dentro de Walking Dead World Beyond. Será que realmente aquela fala lá do Lance, para a Maggie naquela situação, será que não era só algo ali ideológico, algo imaginado de futuro perfeito e tudo mais? Será que era algo que realmente ele tem conhecimento por fazer parte e saber que exatamente existe? E era uma maneira ali dele tentar mostrar para ela que existem outras coisas a mais? Desde aquele momento lá ficou muito na nossa cabeça, a gente já vem falando isso há muito tempo, cara. Que pode daqui a pouco o Lance ser esse fator de ligação. E essa conversa que ele teve agora com a Pamela enaltece ainda mais essa possibilidade para acontecer. Então, galera, eu quero muito saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que realmente o Lance faz parte já do CRM? Será que ele é um espião? Será que ele conhece a Jale? Será que ele vai ser esse grande elo de ligação para o CRM aparecer no final da série? E junto a isso, traga ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Rick Grimes ali, presente como é e tudo mais? E já algo muito preparado também para a gente ver as spin-offs que teremos nesse futuro? Será que o Lance vai ser realmente esse fio condutor da história? Galera, coloca nos comentários o que vocês acham, vamos continuar comentando, debatendo sobre. Não esqueçam que aqui na descrição do vídeo está o nosso grupo do Telegram. Cara, se tu é fã do universo da Walking Dead e não entrou no grupo ainda, entra, porque a gente está nesse momento final de catarse, de grande conclusão dessa série que a gente tanto ama e tu tem que estar junto com uma galera que é tanto fã quanto tu. Ou seja, entra no grupo do Telegram se tu não entrou ainda. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda que é muito importante. Curta o vídeo, assina o canal, ajuda demais aqui o canal da Take. Certo? Take 04, Viva o Sonho, aqui.